Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? Mais um dia aí do nosso desafio, sendo uma dona de casa, nota 10. E no vídeo de hoje, gente, eu vim compartilhar o meu dia, a minha rotina novamente com vocês. E se vocês estão gostando de vídeo desse tipo, de rotina 100% real aqui no canal, não esquece de avaliar com o like de vocês, é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu canal, e entregar pra vocês as notificações de todos os vídeos. Se inscreve no canal pra fazer parte dessa família. E não se esqueça, amores, de me seguir lá pelo Instagram. Por lá interage melhor com vocês, eu pego sugestão de vídeo, a gente fica ainda coladinho, beleza? E não se esqueça, amores, que esse vídeo é em colaboração com as meninas. Depois de assistir esse vídeo, vai lá no canal delas, vê a rotina, vê as dicas que elas deram pro dia de hoje. E não esquece de comentar, vim pelo canal Mega Indelicada, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, se vocês querem conferir Sendo Uma Dona de Casa Nota 10 em uma semana, é só continuar assistindo o vídeo. É isso aí, é só voltar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, olha aqui os meninos, tá tudo lindo, vai pra escola. Olha a minha princesa, tá linda, tá? Que gatinha, mamãe. Olha o Ruanzinho, que não sente frio, que é com a blusa não. E você, maguinha, o soneca. Tem restinho de colgante no cantinho do beijo. Faça a mão assim, ó. Aí, saiu. Vamos pra escola? Quem tá com preguiça? É eu, tô com sono hoje. Vamos pra escola, amor? Fala bom dia ao pessoal. Bom dia! Vamos pegar as mochilas, bora pra escola, vamos com Deus. Boa quarta-feira pra todo mundo. Pega a sua, amor. Mãe vai apagar a luz do quarto. Aí agora é só escorar a porta que o papai tá aí dormindo. Gente, hoje eu arrumei a Sofia aqui nesse sofá, porque o Carlão tá dormindo no quarto. Hoje ele fica folga dele. Bora, galera! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, gente! Acabei de levar as crianças na escola quando eu mostrei pra vocês. Hoje eu arrumei a Sofia aqui, ó. Porque o papai tá dormindo lá no quarto. Gente, eu não consegui lavar o meu cabelo ontem, era pra eu ter lavado. Mas você sabe, a rotina de dona de casa, todo dia é uma surpresa, né? Então eu vou lavar ele agora de manhã. Eu gosto de lavar no tanque, na água fria. Vou lavar o meu cabelo agora de manhã antes de ir pra faculdade. Hoje é quarta-feira, tá? E hoje eu tenho aula, porque tem quartas que eu não tenho aula. De 15 em 15 dias eu tenho aula. Tenho aula uma semana sim e outra não. E como a semana passada eu não tive, essa semana eu vou ter aula. Então eu vou lavar o meu cabelo, vou me arrumar e volto com vocês quando eu tiver prontinha pra ir pra faculdade, beleza? A casa tá organizada, tá arrumada. Eu deixei tudo ok ontem. Dormi com a cozinha arrumadinha, sala, passei pano em tudo. Então eu dormi com a casa bem arrumadinha pra acordar hoje mais de boa e ficar mais tranquilo o resto do dia. Então é isso, gente. Qualquer atualização eu filmo tudo pra vocês, tá bom? Fui! Gente, tô pronta. Tô indo já pra faculdade. É só passar o protetor celular pra encher a sobrancelha. Por quê? Porque tá me dando espinha e eu não vou passar base em cima da espinha porque fica pior. Aí eu passei só protetor e preenchi a sobrancelha e sequei meu cabelo no secador, gente. Ai, tão bom ficar com o cabelo limpinho, ó. Levinho, ó. E já tô indo já que eu tô 10 minutos atrasada. Vou só pôr o foninho aqui pra eu não ouvir música. E o Carlão ficou em casa, tá, gente? Fui! Gente, olha o almoço de hoje. Arroz com legumes, feijão, creme de milho. Esse aqui eu acho que é frango empanado. Abacaxi. É um abacaxi aqui debaixo, abacaxi e melancia. E aqui tinha uma salada com maçã, mas eu peguei só a maçã. Agora eu comeco porque eu tô com fome. E aí E aí Gente, acabei de chegar em casa, tô comendo a gelatina de sobremesa, porque agora eu já tenho que ir pro estágio. E o estágio hoje começa a uma hora, então dá pra vir em casa rapidinho. E eu tô comendo a hiela, como diz a Sofia, né? Gente, já cheguei do estágio, passei e busquei a Jojo e o papai buscou a Sofia. E agora eles vão comer gelatina. Que cor que é a sua, amor? Qual cor? Maela. Maela? E a sua, Jojo? Vermelha. A sua é de framboesa, da Sofia de abacaxi. Gente, os meninos chegou da escola também, comeu rosquinha que o papai trouxe. E agora tá comendo gelatina, né? Tá gostoso, ó. Maguinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui o macarrão tá fervendo, eu passei pra boca maior do fogão porque aqui tava demorando e eu já fiz o molho e o macarrão ainda não tava cozido. Eu vou afogar aqui um arrozinho branco rapidinho. Vou fazer uma panela menor hoje porque vai ter macarrão, né? Já é outra massa. Mas eu tô fazendo aqui um pouquinho de arroz porque amanhã o Carlos vai almoçar em casa, então fica bem mais fácil pra mim. Porque ele vai almoçar em casa e eu já fico mais tranquila, já vai ter arroz pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, o arroz tá pronto. Agora eu vou temperar o macarrão e vou fazer também um frango na frigideira, peitinho de frango, pra ter uma carninha também, que amanhã eu tô livre de almoço. Aí tá o almoço que vai sobrar pra amanhã. Eu acho que eu vou passar o arroz pra cá e aqui eu vou fazer o frango. Eu acho que eu vou passar o arrozinho branco. Gente, vou mostrar pra vocês como eu tempero meu macarrão. Então, ó, ele tá aqui escorrido. Eu volto ele pra panela que eu cozinhei aqui, só tem a metade, a outra metade tá aqui. Aí como que eu faço? Eu vou acrescentando o molho aos poucos e misturando e depois eu vou passar pra travessa, pra ficar bem bonitão. Então, ó. Eu vou... Tchau. Aí, gente, depois que eu coloquei na forma, ainda sobra o molho. Aí eu jogo por cima pra ficar bonito, ó. Aí, gente, se você tiver um pouquinho de mussarela, quiser jogar por cima e assar, também tá ótimo. Mas como eu não tenho, vai ficar assim mesmo. Gente, já estamos aqui com a mesa posta pra comer. Sempre tem um que puxa o pai, né, que come arroz, gente, com macarrão com carne moída, milho desse. Comer arroz pra quê, né? Aí tem um que puxa o pai e pediu arroz com franguinho, né? Aqui em casa eu tô lascada. Pode ter tudo, não pode faltar o arroz, né, Juan? Aí a gente vai comer macarrão. O papai foi buscar um refrigerante. Macarrão. Ó, o papai tá chegando com o refrigerante pra gente comer. Porque hoje é quarta-feira e é dia do quê, Sofia? Do macarrão. Isso, gente. Aqui em casa a gente vai ver refrigerante dia de quarta e final de semana. Chegou. Papai chegou. O papai. O papai. Se inscreva no canal Gente, olha aqui, vamos comer já Aqui tá meu prato, eu vou comer só macarrão Mas tem gente que vai comer arrozinho com frango Papai também, tá aqui E olha a Sofia já acabando o papai dela Tá gostoso, filha? Perguntei se ela queria arroz, amor Ela falou assim, não Você quer arroz, Sofia? O que você quer? Hã? O macarrão? Quer mais um pouquinho? Pede o pai pra pôr mais um pouquinho aí pra você O dedinho dela Gente, a Sofia ama macarrão Ai, que delícia Vai comer tudo Vai comer tudo? Vai Come tudo, tá? Igual você comeu da primeira vez, gente Segundo round, ela acabou o primeiro aqui Todo mundo Tá bom, amor? Ela tá amando o carrão com a gente Eu também faço raramente É bom de sardinha também eu faço, né? De vez em quando Tá bom? Tá gostoso, amor? Olha lá, gente Que delícia Mas ela fecha até o olho Ai, mãe Não é bocadelo? Ela come com gosto O Juan tá papando O Maguinho já acabou E a gente tá bebendo uma coca geladinha Que o papai comprou Porque hoje é quarta-feira A gente pode dia de quarta Aqui a gente bebe dia de quarta E final de semana, né? E quinta Não, final de semana Mas a gente vai beber quinta também Porque vai sobrar, né? Eu não vou beber tudo E não deixo sobrar Não! Tá gostoso, filha? Ai, delícia Mãinha Que gostoso Gente, bora comer Porque eu tô ficando pra trás Gente, como sobrou macarrão Eu vou colocar nessa vasilha aqui Minha de vidro, né? Nessa travessa Que tem a tampa, ó Eu posso tampar E colocar na geladeira É mais prático Não pega cheiro E protege o macarrão também Que ele não fica seco Sobrou bastante Então eu vou passar pra cá Bora Olha, gente Deu pra encher a vazia Quarta semana Prontinho, gente Agora é só guardar na geladeira E poder lavar outra vez Gente, prontinho Cozinha limpa Pia limpa Com todas as bolsas lavadas Já limpei o fogão também E aqui, gente Tá o arroz esfriando Na hora que esfriar Eu boto na geladeira E o restinho da carne Que é os cubinhos de frango Eu coloquei na vasilhinha Vou deixar dar uma esfriadinha também Pra pôr na geladeira, tá? Então a cozinha tá toda arrumadinha Graças a Deus Eu vou encerrando o vídeo por aqui Os meninos já tão ajeitando pra dormir E, ó A Chica Você não vai dormir não, Chica? Papai tá aqui no celular Eu vou encerrar o vídeo com vocês Porque eu já tenho que editar Estudar pra prova Então é isso, gente Fique com Deus Tchau Faz tchau aí pro pessoal, amor Faz tchau Faz tchau, filha Então, amores O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de avaliar Com o like de vocês Que é muito importante Pro YouTube entender Que vocês gostam do meu canal Se inscreve no canal Pra fazer parte dessa família E não se esqueça, amores De me seguir lá pelo Instagram Por lá interage melhor com vocês Pegue sugestão de vídeo A gente fica sempre coladinho Beleza? Então, no mais, é isso Meus amores Fiquem todos com Deus Um grande beijo No fundo do coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau